Olá gente, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um ano de Beauty Fair e vou mostrar pra vocês todos os lançamentos das vargas Então bora pro dia de hoje, nessa feira Bom meninas, já estamos em fila aqui na Beauty Fair Olha a Cris de cabelo rosa, a Rai, a galera ali Oi gente, dá um oi pro meu vídeo, obrigada Vamos fingir que não foi combinado Bom, em questão do stand, da sala online estava lindíssimo, impecável, super instagramável A fila estava quilométrica, fila de milhões, não tem jeito Sala online todo ano tem fila, mas o espaço estava muito confortável Dava pra tirar foto, eu gostei bastante, o atendimento comigo foi muito bem, não tive problema nenhum E a decoração está linda, viu os produtos, os lançamentos Dá pra se perder nesse espaço tão lindo como ficou E no stand da Phelps, eu estava falando um pouco dos tratamentos, das novas linhas que estavam na marca Também tem produtos novos, super cheirosos E também a gente estava realizando análise capilar Pra que possa analisar melhor o nosso corpo e usar o que serve A Kinets é uma marca nova vindo pro Brasil relacionada a esmaltes em gel Pra ter uma durabilidade melhor Peguei isso pra vocês verem a embalagem mais de perto E é um esmalte que vem bastante quantidade Bem bonito o stand também Muitas cores, tem outros produtos, bases e afins Na Klaus Vogue eu gostei, eu passei pela experiência de lavar o pincel, a esponja, eu amei esse expositor Pra deixar secar o pincel pra baixo, pra que a água não vá para o cabo Gostei, achei bem interessante E isso aqui eu tive que comprar um pra trazer pra casa Que é maravilhoso pra limpar pincel Mas eu substituí a limpeza E esse aqui é meu queridinho Nunca mais eu vou ter preguiça pra lavar os pincéis Sabe por quê? Olha isso, muita praticidade Ele já é o sabonete, aplicou e esfregou E Ruby Rose Esse ano estava muito linda como sempre Eu só peco em questão da organização do primeiro horário Mas tá muito cheiroso Tinha cheiro cítrico, cheiros mais doce Óleo capilar para os nossos fios E eles vêm com a proposta pra pele acneica A linha veio toda repaginada A linha tá muito bonita É uma linha que tá mais clean, mais sortificada, digamos assim Parece que vai ser uma linha bem cara Nada acessível Porque essa imagem transmite isso E olha, esse novo lançamento aqui São as novas bases da marca Melu Super fofinho também, eu amei Bem divertido, bem criativo Então achei uma graça Tem batons, tem lip tint novos também E outro lançamento da marca é a questão do perfume Eu gostei do cheiro desse perfume Que eu amei Gostei bastante Bom, e essa marca é a Dermachem Gosto bastante, uso muitos produtos relacionados à pele E dessa vez o lançamento deles São os produtos de maquiagem Base, batom, lip volume Blush também a marca disponibilizou Essas são as novidades inseridas para o mercado atual Para complementar a linha de produtos da pele Após isso eu fui visitar o estande da Dalla As sombras e os blushes com alta pigmentação Tem uma sombra que eu passei lá Menina, essa roxa Eu saí brilhando tudo Porque a bichinha era pigmentada e cheia de brilho Do jeito que a gente gosta e ama E aí E aí E aí Ele é comestível, ele tem gostinho, a gente também vem com verniz, que dá pra escolher sobrancelha, colocar prótese, fazer todo o remédio inteiro com verniz, deixa muito verniz importado aí no chinelo, tá? Bom, e a Catarina Hill tá com um clube de assinatura, esse ano eles trouxeram esses sticks pra pintar o rosto, brincar, sabe? Teve os novos lançamentos, gostei bastante do stand, fui super bem tratada, então são produtinhos lindos, teve champanhe no final, eu me senti super bem e valeu muito a pena conhecer os novos lançamentos da Catarina Hill. Tchau! 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 Tchau!